Olha como que ele vê se ele tomou banho, ele aperta a cueca? Olha, se secou a toalha e assim, eu sempre aperto quem era. Mas eu já tomei banho, tomei banho e pus a mesma roupa. Não, não tomou banho. Tomei, tomei banho, não vou tomar outra vez. Sabe o que? Tinha uma sujeirinha na tua cabeça, mas ainda tá aí. O quê? Tinha uma sujeirinha. Tinha uma mais de frente deitado já. Ovô, ó, você enxuga, como é que é o nome? Ovô, olha aqui. Como é que é o nome daquele negócio azul ali? Cirola? É cueca, mas tem nome de cirula. Olha como que ele vê se ele tomou banho, ele aperta a cueca.